Sejam bem vindos a mais uma parte da equipa do Gringor Pele de Ferro aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou aqui a atacar esses Skavens que tava com a cidade de Bel Aliad e com El Calabade também Então a gente vai terminar o serviço indo matar o que sobrou deles Então vamo lá aqui pra El Calabade Aqui estamos em guerra com a facção dos homens lagarto Eles não tem guarnição aqui também então eu vou só pegar a cidade Vamos aqui... Poderia pilhar ou espalhar ocupar só que eu vou ter rebelião na torre negra de Arkham então é melhor só ocupar mesmo Senão a rebelião vai acontecer muito rápido e não vale tempo de eu levar nenhum exército lá Tá... Provincia garantida, poção de cura Essa poção junta os ossos, costura carne e estanca sangue de feridos mortais Tá, os que estavam aqui sumiram aparentemente né Esse aqui dá reposição de baixas, muito bom Mas vamo colocar uma guarnição aqui também pra ajudar Gringor, só pra tapar esse buraco aí, pega um arqueiro orc, sei lá Aqui em Bel Aliad eu vou colocar uma guarnição também Aqui na torre negra eu vou deixar um senhor aqui só pra ajudar a gente a defender porque vai ter rebelião Então como eu já tenho um chefe orc shaman protegendo agora acho que eu quero um shaman goblin Deixa eu ver se tem um bom aqui Inteligente Viciado em cogumelos Acho que o melhor é esse daqui, confiante Vamo pegar ele, vai Blorgen na shots Põe esse daqui Põe... Berrante, liderança Robôs sagaz, coceira chata E... Pode pôr o olho de vingança também Vamo botar uns goblins do exército aqui Pode ser uns 3 ladrões tinhosos pra começar Aqui o Musg eu vou trazer ele pra ajudar a gente a bater aqui nos sentinelas A facção aqui que tá... Que pegou as cidades de Cambridge no caso né Vem vindo aqui pra pirâmide negro de Nagashi Furatrip eu tava trazendo ele aqui pra enfrentar os bretonianos né Tá pelo subterrâneo eu vou mais longe, então vim pra cá pelo subterrâneo Uma rebelião do caos aqui Agora a ideia é que pegou as rumpas Próximo turno já dá pra começar a recrutar as unidades Tá, essa rebelião tá vindo guerreiros do caos Eu tenho minhas dúvidas se esse mod realmente tá funcionando, viu gente Porque normalmente a rebelião do caos é só salteadores quando tá funcionando aquele mod De reduzir as rebeliões, mas enfim Se vocês virem daqui da Feilabelle a gente poderia bater nele, tranquilamente Que é o que a gente lutou aqui né Que acabou fugindo Então vamos só matar ele aqui Porque a gente já tinha lutado contra ele na ultima parte E eles perderam né, e teve que recuar Escamas resplandecentes Tal é o brilho sobre cada esquema dessa maré É resplandecente que o inimigo não consegue senão se enfuscar Ok? Inclusive como é que tá seu equipamento meu querido? Deixa eu ver se dá pra melhorar ele aqui né Ahn... Tá, esse aqui é uma resplandecentes muito boa Só que essa aqui dá resiência física E renda de spoiler pós-batalhas Pega esse aqui Espada Bárbara Bônus de vestido, é bom porque ele tá no Javali Mas causar medo e pavor Seria muito útil, então pega esse Talismana Preservação é muito bom Tá, Imaculada é muito bom Bandeira, oivante, valentão Tá, troca esse daqui porque Spoilação... Eu tô mais pilhando do que fazendo Spoilação do povoado né Então... Que eu acho que não é a mesma coisa né Eu acho que Spoilação é quando você ocupa e Spoila E o pilhação é quando você pilha né Faz mais sentido Ahn... Não tem nenhuma bandeira livre aqui Não, a maior parte das bandeiras tá usando já Até a bandeira do Lamenta aqui Pega ela O resto acho que pode deixar assim mesmo Tá, eu poderia vir aqui pra Euheart Destruir esses exércitos do Império né Ou... Realmente ficar aqui protegendo Até que eu consiga reforçar essa região aqui de Helmgard Eu acho que é melhor Então o que eu vou fazer? Vou vir pra cá E vou fazer uma emboscada Acho que se eu ficar aqui Eu quis fazer emboscada pros dois lados Exatamente Aí vamos ver se eu pego alguém desprevenido aí Aqui... Vamos colocar e manter a posição agora É... No campo de guerra é fácil ser um covarde Com tudo a sorte certamente favorecerá os campeões Que decidirem permanecer em batalha com suas tropas Justo Vamos pôr obediência aqui Crescimento Melhorei tipo voado aqui Crescimento seria uma boa Crescimento Lame minha Pode melhorar a Libras aqui Tá manitando aqui a corrupção né Vamos melhorar essa aqui então Eu acho que a invasão Eu acho que a invasão não acabou ainda porque tem aquele exército lá em Karakungor né Ah tem os exércitos que tem a Garonja lá também ainda Mas se eu não me engano eu tinha visto uma aqui em cima Ahn... Acho que já mataram já Tá de boa Ah deixa eu mandar os lanços cheias de sangue e recuperar essa... As vezes tá muito fudido velho Como que vocês conseguem? Tá tão fudido velho Menos dolos de corrupção Caraca eles vão perder a cidade velho Vou ter que ir lá pegar desse jeito E provavelmente eles vão perder o Pilares de Grundy aqui também Então eu vou ter que dar alguma cidade pra eles Senão eles vão perder O status de vassalo O que que eu poderia entregar pra eles? Deixa eu ver Hum... Bom eu falei que ia entregar essa aqui da passagem do arque negro pro... Pro Gorbad né Eita pra eu... Daqui dois turnos no caso Se eu tivesse pegado essa província de Zulfber Eu poderia ter entregado pra eles Agora eu não sei o que que eu vou entregar pra esse cidadão Enfim Acho que é só passar o turno agora que já mexi todo mundo Aí eu vou pensando o que que eu vou entregar pra ele Porque... Ah tem você ainda pra mexer né Se eu tinha vindo aqui ajudar a gente a bater na... No império na Bretonha No caso se eu ficar aqui colado na Bretonha Provavelmente ele vai correr Se eu atacar o Luen É... Ele vai receber reforço da Jautdorf E a Lua Tortinha tá com um exército muito pequeno pra ajudar a gente Então não ia ser muito legal Foi o seguinte Tenta fazer uma emboscada aqui Pra gente ajudar aqui o exército da Lua Tortinha Já que a Bretonha provavelmente vai fazer a ação dela primeiro O objetivo agora é derrubar a Altdorf gente Vamos lá Tá agora sim Passa o turno Tá agora sim Eu não queria entregar nenhuma cidade do deserto ali Porque é um clima inadequado né Então... Provavelmente meus vassalados não vão conseguir manter Não consegue manter nem o clima adequado que eu entrego Imaginando não é adequado Só se eu entregar os acarar aqui pra lança cheia de sangue Aí talvez assim eles consigam ficar vivos né Acho que eu vou fazer isso Já que eu tenho duas cidades da província ali já né Ele só tá com uma Aí eu entrego tudo pra ele Só que eu vou entregar a Karazakaraki e vou lá pegar o Monte Gumbad pra mim Porque ali... Dá bastante dinheiro A Karazakaraki tem joia O Monte Gumbad tem um marco de construção de uma mina de ouro Tipo a do... Galbaraza ali né Então eu não gostaria de perder isso não Ele vai ter um exército auxiliar eu acho Então... Franz veio lutar aqui A gente tá com um reforço Se eu me lembro bem quando a gente tá com um reforço Ih, você tá com a guarnição? Como assim velho? Tá, mas se me lembro bem quando a gente tá de reforço A gente luta como aliado né Tipo... Não como eu controlando tudo Ok, então vamos lutar aqui ao lado dos nossos aliados né E estamos com um reforço então Vamo lá Eu não tenho quase nada de exército Achei que ia pegar pelo menos a... O meu exército tá do lado da cidade lá Mas infelizmente não né Espero que eles consigam fazer alguma coisa Porque a única coisa que eu vou poder fazer Me matar com os meus goblins rapazes aqui Vamo esperar eles se juntarem e avançarem Sei lá Eles tão com o exército muito cansado lá Isso já pode ser uma vantagem Para de se mexer, velho Tá cansando o exército a toa mano É doidão esse exército aí Ainda mais que tem catapulto Tem que ficar parado esperando para atirar, velho Agora tão vindo Se a gente tivesse pelo menos uns orcs grandão né velho Mas só tem rapazes e... Igual o goblins da floresta Tem uns squigs aqui também de montaria Mas duvido que ele vai conseguir flanquear os orqueiros dele direito Como ele deveria fazer Já valei eles aqui também ó Tem coisa para contar para atacar todos os orqueiros dele aqui Só que eles tem alguns cavalarias leves aqui Que é uma bem fraca na real Vou até ver se eu consigo matar essas cavalarias Os meus rapazes aqui Já estão perto bastante Vamos aqui para cima dessa cavalaria deles Tem outra ali na esquerda Mas aí não tem o que eu posso fazer Vamos lá goblins Escudo de carne Esses aqui morreram né velho Essa cavalaria já é fraca Foi flanqueada ainda Acho que lá a gente também conseguiu alcançar outra A cavalaria deles A gente pude não, pega ai velho Se eles não usarem a cavalaria já atrapalha um pouco eles né Ficar o Franz vir aqui se matar Se ele morrer acaba a batalha velho O Império não é a melhor coisa de liderança que existe por ai né Ele se jogou no meio de um monte de trol velho É louco Mas ainda tem o Baltazar Gueldt para encher o saco né Com uma cavalaria deles ele morreu Trouxeram uma Infantaria para ajudar a gente Os gomens da noite fanáticos O Franz voltou ainda velho Ele tinha conseguido fugir e está voltando Cadê os Javaleiros flanqueando os orqueiros lá atrás velho Olha a carruagem parada aqui Meu deus mano Queria muito ter conseguido contra-colar o exército nessa batalha Então esse jogo está vindo para a linha de frente agora ai Eu gosto de ver quando a batalha é mais com aliados do que com o meu exército Porque ai posso ficar só aproveitando a batalha Que é o que eu mais gosto desse jogo né Ficar vendo as batalhas Esses combates épicos que só o Total War do universo de fantasia proporciona Ae mandaram os montadores Quiggy certo agora Boa velho, boa, muito boa Agora é só pegar os outros arqueiros Cadê o Franz, não morreu ainda? Tá quase, tá quase Morreu Agora ferrou para eles Mas meus goblins estão lutando ainda Como? Correu aqui Vamos lá, vamos lá atrás velho Correu aqui Olha como os fanáticos ainda perderam Estamos ganhando Ih, pegou aqui hein, pegou aqui hein Ai Ai Bom, como a resolução automática estava completamente ao meu favor Eu tinha testado antes para ver se eu ia ganhar ou não E a gente perdeu uma derrota Uma derrota esmagadora, tá ligado? Meu, a batalha é mó fácil velho Eu não sei porquê que a resolução automática adora vitacolar velho Deixa já valer os Squeaks agora, tô fazendo a festa aqui ó Vamos de cada lado E vitória mano, sucesso Só vou deixar aí meu aliado perseguir agora Quem conseguir tá ótimo A gente terminei de matar com o Bog Groob depois Achei que ele ia perseguir essa galera aqui com os Squeaks, ele voltou mano Vai perseguir o Gelt? Não, o Gelt tá aqui Por que você não tá perseguindo meu filho? Pai, persegui alguém velho Isso, mata esse capitão pelo menos vai Mata o capitão, mata o capitão Não matou, mas foi quase Ah, você não vai perseguir ninguém então tá bom Ok, vamos aqui fazer um banquete de imperiais né Já que vieram com tanta vontade de atacar a gente, é um banquete bem vindo E esse cara nesse grifo muito louco aí no Krautdorf Achei que a Bretonha era antes de Luthor tinha Fala aí Henrique, não quero essas tropas meu querido Fala aí Henrique, não quero essas tropas meu querido Não caiu na minha emboscada, Louie Uma pena Fui pra Grunburgo E ganhou, eu tava pensando em fazer a bomboscada em Grunburgo Mas achei que eles iam conseguir defender Depois que eu dominar a região de Outdorf aqui eu vou só reforçar ela e Partir pra Bretonha pra transformar o Esmagador de Cabeça em Vassalo Porque aí o Império já vai estar bem fraco já com essas cidades pequenas aí E ele tá fazendo fronteira com o Caos né, então ele não vai querer sair de lá pra atacar a gente aqui Ele tentou atacar o Louie ali com outro exército cheio, não conseguiu Veneno Negro é o MVP dos vassalos aqui velho, não tem como Os exércitos deles são um lixo, mas caraca ele atacou muita gente velho Muita gente Diga aí quem vocês acham até agora que foi o melhor vassalo nessa campanha do Gringor aqui E por que? Olha lá o exército aí Acho que é o último exército deles que estão sem cidade né Veio em marcha, morri ainda Ainda bem que não deu tempo dele usar esse dinheiro do fim aí pra me atrapalhar Hora que mãos de granito O famigerado que tá aí até agora vivo Aráquenos não fez nada, né, velho? O Nareba quebrado ali também pode ser que perca a cidade dele Porque ele só tá com uma cidade Perigoso Não, parece que ele pegou o Carkeizer Daquela rebelião que tinha atacado Não, menos mal Tratado de paz? Bom, eu vou brigar com os anões ainda Então por enquanto eu aceito Porque no momento eu vou brigar com os anões aqui ainda Esse aqui também? Não, você não Você foi escolhido A máscara terrorizante do Ai Jamais encara a máscara terrorizante do Ai Pois nunca se sabe o que você verá Ok Tá, vamos recrutar aqui uns Orcs Selvagem Lança Um Orc Selvagem Normal Daqui a pouco já vou deixar nível 2 o negócio aqui Liberar os arqueiros Bom, tenta bloquear o exército só pra atrapalhar ele E coloca no seu último ponto Contra-atacante Tá, Bog Irub Temos aqui um exército do Tirus Van Blont Vamos atacar ele Essa bandeira aqui pode colocar pro autor grandão Pra causar Medo e pavor Que eles normalmente não causam, né Então, muito útil Devora aí Vamos atacar aqui E o Heart Bandeira de guerra Bandeira de guerra é um estandarte histórico Que já viu muito sangue em batalhas A prova da infinidade da guerra Ok Parece muito bom Repara isso Esse daqui Coloca aqui agora Bom, a gente tem uns Goblins também, né Mas não vamos colocar aqui não Vamos melhorar seu combate Coloca Mais investida Seu Javali Eu poderia atacar o Luen aqui Destruir ele de vez, né Com o meu exército aqui de Dos Orcs Que não parece um exército muito forte Ou atacar o Tdorf E eliminar já essa cidade do Império Embora eles tenham dois morteiros aqui Que vão ser bem chatinhos de lidar E provavelmente também Eles vão querer montar Não, não sei, vamos atacar o Tdorf Mesmo Constrói esse daqui Manda esse exército atacar aqui Esse exército aqui Pode atacar do Luen Eu tinha esquecido que essa facção que pediu paz Era a que tinha pegado o Zandri Aí dá uma atrasada nos meus plantos aqui Mas tudo bem Cadê o Musg? Musg, vamos vindo pra Pirâmide Negra A Ordem Pública A Ordem Pública tem então Está positiva aqui É o Calabade Vamos colocar pra você Crescimento já tem, né Vamos colocar então Obediência Pra ajudar aqui a gente Borgut Coloca pra você agora Força da Arma Que a gente tava colocando Vamos aqui terminar de matar Escavens Janta eles aí Cruzada Essa pessoa iria até os confins do mundo Para satisfazer Só seja por aventuras Solan-se por batalhas Eu tô em várias batalhas Muito distantes da capital Ok Aí destruímos o clã Xaxin Muito bem Posto de desespero Pode botar uma muralha aí Pode ser que precise no futuro, né Fura tripas Vamos descendo Aqui pra Cambry Que a briga vai ser ali agora Ele já tá com muralha Não quero gastar aqui Vamos melhorar aqui o tesouro A guarnição aqui Cargidron Vamos colocar tesouro também Então Acho que eu vou entregar Para os lances cheios de sangue Mesmo aqui Caras a caraca Eles estão sofrendo Para manter aquela região ali Não tô gostando nada disso Então Caras a caraca Monte Frisquig Vamos lá Embora provavelmente Ele vai perder a cidade Para Para a invasão dos anéis do caos Então talvez Entregar aqui só Para o Caras a caraca É Lances cheios de sangue Caras a caraca Porque aí Quando vier a próxima invasão Eu defendo aqui no Monte Frisquig E aí Depois Eu passo a cidade para eles Quando vier a última invasão Eu só vou tirar essa aqui Para construir mais guarnição Com uma construção de recrutamento Para me ajudar a defender Porque eu perdi Perdi dois mil de renda Por passar a cidade para eles Mas tudo bem Eu tô ganhando dois mil e setecentos De contribuição de vassalos O importante é que ele continue Sendo meu vassalo E aqui falta um turno Para eu passar para o Gur Bard Na passagem do Orc Negro Exatamente Luen conseguiu correr Eu mandei meu vassal Atacar Altdorf Finalmente tudo bem Meu exército Aí Ele veio Porque senão Eu imperei me atacar ali Aparentemente os exércitos Dos sentinelas Voltaram tudo para a pirâmide negra De Nagash Então o Cameron está abandonado Pirata de Sartosa Não obrigado Bom, só para atualizar os senhores Eu estou gravando esse vídeo Hoje no caso É dia 7 de agosto Uma quarta-feira E na sexta-feira Dessa semana Eu vou extrair Os meus dentes do siso Pelo menos dois deles Eu vou tirar os quatro Então para quem não sabe Essa cirurgia Ela é bem delicada No caso como toda cirurgia é Porque tem seus riscos E depois da cirurgia Eu tenho que ficar de repouso Não posso falar Não vou comer nada sólido Nem quente Então eu não vou conseguir gravar vídeos Então provavelmente Vocês não vão ter vídeo Alguns dias que eu não vou conseguir Realmente gravar Porque eu não vou gravar um vídeo Ficando em silêncio Até dá Só que eu imagino que vocês não iam gostar De ver um vídeo inteiro Comigo não falando nada Só jogando O que eu poderia fazer É fazer uma live Só que sem falar nada Tipo no máximo Responder comentários digitando Mas sem falar nada Isso eu conseguiria fazer Eu ia até deixar o webcam desligado Também porque Não ia ter condições De vocês querem me ver A fala feiticeira alcançou Aqui a maldita Incrível Ela estava em Parravon Eu não imaginei que ela ia ter alcance Para vir até aqui Então sei lá Me diga aí o que vocês preferem É que eu acho que No dia que esse vídeo subir Já Vai ser exatamente o dia Que eu fiz a cirurgia Então Enfim Se der tempo Vocês me digam aí Eu vou botar no Discord também O que vocês preferem Porque eu acho que uma live Sem webcam Comigo falando nada Só respondendo nos comentários Digitando Não fica muito legal Então acho melhor ficar Realmente só Quietinho na minha Para não forçar Se tiver alguma complicação cirúrgica Fique tranquilo Que vocês vão ser avisados No Discord Não vou deixar vocês aí Preocupados Assim que eu sair da cirurgia E chegar em casa Eu dou um alô para vocês Falar Gente deu tudo certo Não sei o que Então só fica ligado no Discord Que eu aviso para vocês Se deu tudo certo ou não O Warframe gostou de Karakazul Não sai nunca de lá É porque ainda deve ter Anão de prisioneiro lá Aí ele está se divertindo Já que o O rei de Karakazul Tem uma rincha com ele Então ele está até agora Se divertindo Fazendo refém lá Alguém mata o Horek Pelo amor Ninguém mata o cara Nem o Chaos Faz alguma coisa E o caralho Tem uma rincha com ele E liber forgiveness Tem uma rincha com ele Autoritário, eu sou a lei. Passou vários turnos em povoado com baixa obediência, ok? Ah, ele tem a província inteira. Eu não lembro se eu comprei pra ele, se ele pegou, enfim. Bom, aqui em Altdorf então temos agora uma torre de circo, né? Não preciso nem lutar, né? Então não vou lutar não. Batalha de circo, sempre a mesma coisa. Incompensa. Foi uma que só ocupar, pra eu conseguir reconstruir as coisas rápido. Espara a Bárbara. Essa arma escorre sangue como se tivesse acabado de distraí-la, de um cadáver. Aqueles que a impunham berram com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada. Se tivesse algum senhor lindário aqui dentro da cidade, eu ia até lutar. Mas como não tem, eu só resolvo mesmo, gente. Porque batalha de circo é sempre a mesma coisa, né? Infelizmente, os cercos do Warhammer, eles são bem chatos, sem diferença de mapa. Então, até costumo evitar muita batalha de circo. Aqui, eu acho que eu posso conseguir guardição, não posso não? Então, eu vou tirar esse de tesouro aqui. Provavelmente eu vou ganhar alguma coisa por ter pegado o Karazakarak no próximo turno. Daquele mod de eventos, né? Vamos aguardar pra ver. Manhã, eu preciso que você acerte algum herói... Dos orques aqui, mas quem que tem herói? Aqui, tem um herói aqui em cima. Precisa que você assassina ele pra gente fazer a missão de busca, senão não vai acabar nunca. Ah, parece que esse militar que tá em 20, então realmente tem alguém ali montando um grande exército. Então, vamos pegar aqui uns arqueiros orques, que são melhores. Musga, que tá vindo pra pirâmide negra aqui também. Eu não consigo fazer você se mexer. Tá, quantos temos aí? Um, dois, três. Três só? Nossa, achei que você tava com muito mais exércitos. Tranquilo. Com esses dois exércitos eu consigo atacar de boa. Tá, a província aqui é nossa. Maremburgo vai dar muito dinheiro se eu pegar. Mas quem tá me enchendo mais o saco no momento é a Fada Feiticeira, então acho que eu vou ter que ir ali bater nela de novo, né? Todas as vezes que eu vim aqui e faço uma emboscada, ela ignora. Vou tentar de novo, ver se eu mato ela. E no próximo turnê eu já começo a atacar um monte forte aqui. Agora que a Outdorf é nossa, as preocupações praticamente acabam aqui do Império atacar a gente. Caçabar pode ir pro nível 3. Liboras, melhor esse aqui de crescimento. Agrumigdal, melhor esse daqui. Dos Orques Selvagens. Na real, cancela aqui os recrutamentos que eu tô fazendo aqui, dessa galera aqui, pra eu recrutar os Orques Selvagens. Embora nem sei se vai dar, porque provavelmente vai ser atacado nesse turno. Aí, acho que dá pra botar um Goblin pra recrutar. Pronto. Gringor. Esse exército já tá cheio, basicamente. Temos aqui o Asis, que a gente pode pegar, né? Do lado dos Anões. Construções, 18. Caralho, como é que vocês têm tanta proteção assim? É porque eu acho que eu já ativei o mod. É, exatamente. O mod que adiciona... Unidades completamente únicas para a facção aqui dos... Do, 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 dos... Dos garimpeiros Barbacinza. Então, eles vão ter unidades completamente únicas. Bem legal o mod. Acho que já tá na coletânea, se eu me lembro bem. Se não tiver, vai estar depois que eu lembrar de colocar. Tá, vocês aqui. Gorbad, vem pra cá. Gorfeng, se conseguir, vem pra cá também. Eu tô pensando em atacar primeiro aqui o Tic Tac, né? Porque... Aí já destruiu a facção dele, se eu pegar a cidade. Inclusive, teria sido até melhor se eu tivesse feito uma emboscada pra proteger o Calabad. Mas, enfim. Próximo turno, a gente destrói eles aí. Sudemburgo, vai ter rebelião aqui. Mesmo eu protegendo a cidade, né? Provavelmente vou trazer esse carinha aqui pra descer aqui e proteger então depois. Tá, tirando isso. Falta mexer alguém? Musg, já mexi. Boggerub também. Furatripas também. Largug, já mexi também. Pegou o Tidorf. O Azumba tá recrutando. Você também tá recrutando. Tá, ok. Cadê meu outro Goblin agente lá? Nem lembro o nome do cidadão. Acho que ele tá ferido. Não, manhã os bichão. Tinha outro Goblin. Cadê ele? Sei lá. Enfim. Só que essas unidades dos garimpeiros Barbacins, elas são meio caras. Então, eu acho que por isso que eles não tão montando nenhum exército ali. Daqui a pouco eu tô de frente com o caos e o caos não chegou no império. Meu palpite é que quando a gente chegar perto do caos, ele vai acordar e falar, opa, era pra eu estar atacando, né? Olha lá, eles vindo pra minha cidade que eu peguei. Onde é o Calabade. Mas eles ainda não alcançam, aparentemente. Ih, tic tac. Tic tac, você cai na emboscada e você não tem nem exército pra lutar comigo. Prefiro House, caramba. Esse vídeo não é patrocinado pelo House, obviamente, porque eu não ganho dinheiro pelo YouTube. Só que os meus padrinhos queridos. Padrinhos, um beijo em cada um de vocês. Amuleto de obsidiana. Dizem que esse amuleto preto como um piche contém um gênio confinado que desviará de magias inimigas. O império nesse momento deve estar desesperado, porque perdeu sua capital. Mano, quantos orcs chamado Asrumpa existem? Porque tem um ali do Veneno Negro, tem o meu Asrumpa. Já apareceu vários Asrumpa de outras facções. É um nome muito comum. É tipo o Enzo dos orcs, tá ligado? Gente, eu queria pedir um favorzão pra vocês. Pra que vocês que estão no Discord, principalmente. Que pra quem não sabe, tem o Discord do canal aí no link da descrição, né? Onde a gente interage com os inscritos e comigo, né? Caso vocês queiram falar comigo lá por live bem mais rápido, que eu já tento responder na hora. Se eu não estiver gravando, se eu estiver no PC, no caso. E nesse Discord tem um canal de texto lá chamado Melhores Momentos. Que é onde eu peço pra vocês mandarem o vídeo que vocês viram que tem uma coisa engraçada. Com o tempo que vocês viram alguma coisa engraçada. Tipo, ah, esse vídeo aqui do tempo tal a tempo tal. Tipo, dos 15 minutos aos 15 minutos e 30, por exemplo. Um clipe, no caso. Então, pra vocês que acompanham todos os vídeos do canal aí. Ou mesmo você que não acompanha todos os vídeos. Mas você acabou encontrando um momento que você achou engraçado. Que deve participar dos Melhores Momentos do próximo especial de 700 inscritos, no caso, né? Que é bom já começar a preparar. Não é bom deixar pra última hora. Que é pra subir exatamente quando chegar em 700. Então, eu queria muito pedir ajuda de vocês pra mandarem esses Melhores Momentos. Pra que vocês possam ajudar a selecionar os melhores clipes. Porque eu mesmo não lembro de metade das coisas que eu falo que vocês acham engraçado. Então, seria muito bom se vocês pudessem me ajudar. Então, eu conto com a ajuda de vocês aí. Fala assim, ah, nessa live aqui, tal minuto, aconteceu outra coisa, foi engraçado. Aí me manda que eu vou clipar. Vou começar a montar o vídeo de Melhores Momentos. E que o vídeo é pra vocês, né, gente? Então, é importante eu ver o que vocês estão achando engraçado do canal. Porque, às vezes, eu achei um negócio engraçado, vocês não acharam. E aí, eu acabo fazendo um especial e vocês nem acharam graça e fica ruim o vídeo, né? Então, por isso que é muito bom quando vocês participam da montagem. Alves da Floresta começaram a confederar. Daqui a pouco, acho que já confederam com todas as facções agora. Tá tudo verdinho até o Lore ali, a cor da facção do Orion. Qual é o atributo que eu ganho por derrotar o Tic Tac? Aqui. Expulso do céu. Céu está mais brilhante e mais seguro. Agora que o Arota da Morte Alada foi derrotado. Derrotou o Tic Tac Toh. Alcanço de movimento mais 10%, linha de visão mais 10%. Emboscador. Por cima ou por baixo ou pelas sombras, e vocês sabem como, quando e onde tacar. Passou vários turnos em atitude emboscada. É, não é o ajuntador de cabeça, né? É o esmagador de cabeça da Breton, né? Eu sempre confundo, velho. Galbarazzo está sob cerco. Vamos ver se a gente consegue matar aqui essa galera. Está meio a meio, mas está bem fácil, na real. Assim, eu poderia lutar, eu acho que eu vou lutar em campo aberto mesmo. Vou esperar para isso fazer cerca, vai demorar muito. Eu quero montar o exército do... O Azumpa. Vamos atacar aqui esse cara aqui, o Ligog. Ele vai fugir, né? Então, provavelmente eu não vou conseguir atacar a cidade nesse turno. É, é só matar essa galera aqui. Vamos jantar uns lagartinhos aqui. Quem nunca comeu carne de lagarto? É gostoso. Borgute, coloca para você... Mais... Põe em vida. É o Calabadi, vamos botar a muralha. Melhor aqui a obediência. Você pode descer aqui para Sudemburgo. Na verdade, eu vou ir para cá primeiro. Recruta aqui mais uns dois desse. Dois Orcs. Aqui. Musg, você alcança Piranhas de Negra nesse turno? Não. Você alcança. Só que seria bom a gente fazer o quê? A gente chegar perto antes de atacar. Destruir os exércitos do lado de fora. E atacar depois só a galera que está do lado de dentro. Ficar bem menos exército para enfrentar de uma vez só. Então, a gente vai chegar só perto aqui. Mais perto possível, na real. Aqui eu nem sei se eu vou ficar com o Carroburgo, mas vou pegar a cidade mesmo assim, vai. Altdorf, põe em guarnição. Cara, que Ziflin. Pode ser que a gente pegue você emboscada se eu chegar aqui perto, né? Ó, tem esse tesouro aqui que eu posso pegar também, hein? Eu acho que vou tentar emboscar a Cara Ziflin. E aqui, vamos aqui atacar a Bretonha, né? Porque está incomodando muito a gente já. Fala Feiticeira aí. Está enchendo o saco. Tá, acho que ela espera um turno para a gente conseguir as torres de cerca aqui. Se não, eu ataco no próximo turno sem torre mesmo, não tem problema. Ah, acho que todo mundo aqui em Cara Ziflin. Essa facção chata aí que está incomodando a gente. Fura Tripa, vai ter que esperar. Largo também, o Azumpa. A gente vai lutar sua batalha agora. Vamos lá. Ah, desculpa, gente. Eu nem vi se salvou porque eu fechei o olho aqui para espirrar. Vamos lá. Ok, vamos começar aqui. Eu acabei de notar uma coisa. Aqui temos um parente do Gorfeng Tripa Podre, velho. Como que eu não tinha reparado nisso? Como é que vocês repararam nisso? Vocês que tem aí olhos atentos em tudo. O Azumpa Tripa Podre. Nem fui eu que mudei o nome dele, velho. Caraca, velho. Como que ninguém viu isso, velho. Tem um parente do Gorfeng aqui, velho. Que orgulho, mano. Por isso que o Gorfeng está a princípio de vir lutar, né, velho. Porque o parente dele está lutando aqui, velho. Vai saber, vocês têm uma rincha. Tá, vamos esperar nossos reforços chegarem aqui. Porque eu vou precisar deles. Vamos lá, Azumpa. Vamos liderar essa galera aí, mano. Isso aí, meu querido. Essas crias do caos aí, vai tudo virar poeira no fatiador. Run, boys. Grandãos, fiquem aqui. Arqueiros, aqui. Nossa, temos muitos arqueiros, velho. Caraca, por que tem tanto arqueiro na guarnição dos orcos, velho? Trolls. Barol, acho que veio todo mundo já. Vamos lá, esperar todo mundo aqui se organizar. Porque provavelmente eles vão esperar eu ir pra cima deles, né. Acelera aí enquanto vocês se organizam, gente. Senão vai demorar muito aí. Ué. 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 Não, calma. Eu montei errado? Três grupos aqui. Ai, chegou uns rapazes aqui. Eu nem arrumei eles, velho. Juro que eu não tinha nem reparado esses rapazes aqui. Tá, meus grupos de arqueiros, eu vou ter que separar eles em um grupo só pra ficar organizado essa bagaça. Inclusive, eu acho que vocês já podem mirar aqui nesses salteadores de veneno, né. O restante aqui de vocês, todos. Tirando a galera ali que tá se arrumando. Um passo à frente, por favor. É, flechas de montão naquela galera ali de monstros que tá vindo. Trolls, crias. Vocês vêm perseguir aqui esses cães de guerra. Deixa que os arqueiros cuidem aí desses salteadores chatonildos. Então a Zumpa vem aqui pegar as crias do caos. Tá, vamos mandar a galera pra cima aqui. Bonitamente. Vocês vêm pra cá. São guerreiros do caos, velho. Não dá pra brincar muito, não. Porque não é uma batalha fácil. Tá, esses aí já estão meio ferrados. Miram aqui em outro grupo. Strolls vêm aqui ajudar. Tá, vocês estão vindo aqui pra ajudar essa galera aqui. Porque o nosso fortaleiro não conseguiu alcançar eles. Vêm aqui ajudar contra esses Trolls. O mago pra flanquear aqui. Os grandão. Pode terminar de matar esses Trolls aqui que vocês são antigrandes. Tá, deixa os arqueiros aí. Ignora. Grandão. Vamos flanquear aqui. Vem pra cá vocês. Essas guias de alabartas estão tomando muita flecha, velho. Muita flecha. Tem 47 grupos de arqueiros, né, velho. Pra galera que não assiste as lives, vocês já repararam que tudo que eu falo que tem grande quantidade eu falo 47? Eu também não sei porquê. Porque na live um dia eu entrego nessa indagnação aí. Tudo que eu falo que tem muita coisa eu falo que tem 47. Só que eu não sei porquê. Tá, atira nos cão, atira nos cão, atira nos cão, atira, tira, 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 tira. Os cachorros, vai, 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 plow. Três flechas, velho. Aí, tira três flechas e tá bom, né, velho. Então vem aqui pra trás deles. Flecha nas costas. Sempre um bom motivador pra galera correr. Tipo, aqui, ó, atira aqui. Eu não vou matar o general deles porque é melhor você deixar ele só machucado, né. Senão vem um general de vida cheia aí depois de você matar. Atira daquela galera que tá voltando ali, ó. Toma ele flecha. Se virar as costas que é pior, porque... Vocês não bloqueiam nada. Mas a resolução automática, eu disse que eles iam ganhar essa aqui facilmente. Então, acreditem na resolução automática, amiguinhos. Ó, só perseguir essa galera aí, o que der. Tira aqui nessa galera aqui, ó. Aí dá pra machucar bastante. Ainda que eles estão dentro do alcance. Aqui, eu consegui perseguir um grupo, muito bem. Ó, o zoom é rapidão, hein, mano. 36 de velocidade. Doidão ele. Ó, tá bom, né. Ok, vamos devolver o jantar aqui a essa galera do caos. Eles vão voltar ainda, né, mas... Orque Selvagem e Cutucador. Girl, nós ainda temos aqueles bichos zulgados. Traz o Cutucador. Ok. Bom, a zumpa eu coloco pra você aqui... Os rapazes. Pra melhorar aqui os orques selvagens. Ok. O bom é que eles estão fazendo o circo na outra cidade ali em cima, então não atrapalha a construção desse negócio aqui de baixo. Vamos colocar a muralha aqui pra não perder a cidade de novo pra alguma atmosfera que apareça, né. Porque de vez em quando aparece um chatonildo pra atrapalhar a gente. Tá, eu já meti todo mundo nesse turno, então vamos passar aqui. O manhoso tá subindo ali pra fazer a missão dele de assassinar algum agente dos orques, né. Porque todos os orques servem a mim, e quase nenhum deles tem herói. Só de pensar depois que a gente vai ter que ir ali conquistar a Norska, velho. É chato pra caramba colonizar a Norska, porque tem corrupção infinita ali. Provavelmente eu devasto tudo, ao invés de colonizar. Não compensa, velho. Pior lugar pra manter a Norska. Vamos ver se a abertora vai. querer me atacar em campo aberto, né. Provável. Caminhões do dia a dia. Não importa a hora que eu grave. O Luin continua fazendo a festa. Até agora a fada não me atacou. Mas eu acho que ela vai atacar sim. Não atacou? Então tá certo. Torre de graça pra eu atacar aí. Adeus, Montifor. Eu vou pegar Montifor, descer aqui em Pavon, até chegar na montanha dos orques aqui. Tem que transformar eles em vassalos e pronto. A gente vai começar a destruir a Bretônia. Igual a gente destruiu todos os outros lugares. Daqui a pouco eu também tenho que fazer o plano aqui pra atacar os vampiros, né. Assim que eu terminar de matar a galera do deserto aqui, que só por isso que tá demorando muito pra atacar a região toda aqui do Velho Mundo, que aí eu vou ter pego todo o extremo sul aqui do Velho Mundo, aí fica tranquilo. Porque aí a gente sobe embaixo nos vampiros, conquista todo o Velho Mundo e parte pro novo. E assim a gente até aproveita e já elimina a invasão do caos, porque tá esperando corrupção toda hora, né. Que isso é chato pros nossos vassalos. Aí no Novo Mundo a gente vai transformar os víboros azuis em vassalos, tudo é certo. A facção de orques selvagens lá. Vamos ver, cara que zifre, vai pedir paz? Claro que eu aceito. Claro que não, né. Seu exército foi visto pelo inimigo antes que você pudesse embuscá-los. Você ainda tem a oportunidade de interceptá-los e iniciar o combate. Caraca, velho. O exército dele tá tão forte assim comparado com o meu, não é possível, velho. Não é possibre. Mas eu vou lutar sim. Vamos lá. Ok, começamos com 18 eventos de magia. Acho que tá ótimo. Dá pra jogar uns pés de gore aqui neles lá. Vou ter que incomodar muito eles, pra que eles abandonem a posição defensiva. Então no caso, os catapultos aqui vão ser extremamente úteis para isso. Rapazes, fiquem aqui na linha de frente. Os grandão aqui também. Os aluguinhos estinhosos vão ficar na lateral, pra flanquear eles quando eles vierem pra cima da gente. Os arqueiros, esperem aqui atrás. Fica aqui, carruagens aqui. Tá, vamos começar. Vamos pra cima aqui. Vocês podem começar atirando aqui nos barbalongas deles. Cadê? Pode deixar que eu pego ali os... Os arqueiros deles com a carruagem. Eu pego os arqueiros deles com a carruagem. Seria muito bom se eu jogar um pezão neles lá, mas não tem alcance. Mas já estamos atirando neles. Talcans tá bem perto. Vamos lá, vamos continuar indo pra cima. A formação do jeito que tá aqui vai ser meio difícil de acertar de um jeito bom. Tá, peraí, pausa aqui rapidão. Nossos arqueiros aqui, eu quero... Dois de vocês acertando esse grupo aqui. Dois de vocês acertando esse grupo. Sem motos caramuça. Rapazes, pode se jogar aqui. 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 E aqui. Lado gostinhosos vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. E vamos tentar acertar um pé de gore aqui neles aí. É que realmente tá difícil. O jeito que eles colocaram as unidades... Dá pra acertar bem mais ou menos. É, acertou foi nada. Aí eu fui boa pra caralho. Bom, vamos lá pegar os arqueiros dele. Todas as carruagens vêm aqui. Flanquei aqui os guerreiros anões. Flanquei aqui. Vocês não quiseram trazer todos os guerreiros anões pra lutar. O problema é deles. Vamos atacar aqui. Flanquear todo mundo. Não posso ficar aqui porque é muito arriscado. Esplode a cabeça aqui deles. Pode tirar aqueles barbalongos aqui. Pode acertar as pedras aqui nesta galera aqui. Pode acertar as pedras aqui nesta galera aqui. Vamos lá. Já em meio de uma investida aqui nesses outros balesteiros. Carruagem não pode parar. Isso que é o segredo. Os dois viram daqueles barbalongos ali agora. Algumas unidades deles estão correndo aí. Tentando ajudar pra que isso permaneça assim. Todos vocês atirem nesses barbalongas. Com o modo escaramuça. Almoço. Almoço. Os ladrões estinhosos vim aqui ajudar. Esse grupo aí já morreu já. Pode pro próximo. Os barbalongos aqui já morreram basicamente. Passando o carro do ovo aqui na rua. Pra dar mais clima pra batalha né. Todo mundo vem aqui pegar esses arqueiros agora. Vamos só guerreiros anões normais. Vamos lá. Com o flanqueamento aqui dos javadeiros. Vocês correm. Dois lados ganchinhosos se juntaram aqui. Vamos lá. Sai daqui carruagem que eu vou precisar de vocês. Se você morrer isso não vai ser útil. Acabou a munição da catapulta. Vou ser agonitando de brigar com aquela galera. Vai lá. Vamos pegar aqui esses guerreiros aqui. Vamos tentar focar umas flechas agora no Horek mesmo. Seguir correu. O barbalongos dando as costas aí pra flecha. Vamos lá. Aproveitar. Aí só tem quatro. Então já era esse grupo aí. Vamos pegar outro. Pode ser esses guerreiros de arma grande aqui. Recuo aqui. Tem o Horek ali agora sozinho pra querer lutar com a gente. Todo mundo aqui no Horek. Todo mundo aqui no Horek. Tem que apelar aqueles guerreiros de arma grande ali. É só fazer os heróis deles correrem. Não preciso matar eles. Você vem perseguir esses barbalongos aqui. Estão quase morrendo. Tá. Meio de uma investida aqui nessa galera aqui. Com essa aí eles já vão querer correr já. Eu acho. Tá. Esse aqui correu. Meu general não é pra brigar com eles não. Se você vai morrer aí a gente perde a batalha, tá? Vou dar um buff aqui dos nossos ladanguinhosos. Pra eles acertarem o Horek. Olha, mira aqui nessa galera aqui, as guerreiros anões. Vou jogar um explode de cabeça neles aqui. Dá aquela balada neles. Tais aí já sumiram. Vamos lá. Próximo grupo aqui, ó. Desistir eu não vou não, meu querido. Eu vou lutar até o último Horek aqui. Só tem quatro, mano. Corre, velho. Só quatro malandros lutando aqui. Os caras estão até o final, mano. Mas um, tem um lutando, velho. Foge. Aê. Agora, aqui. Você ficar por perto aqui pra dar bons lideranças. Recua pra dar uma investida aí. Tá, eles fugiram, eles fugiram. Vamos perseguir aqui. A melite de magia zeraram. Cabeirinha. Agora aquela investida pra assustar eles ainda mais. Tinha ido ver porque que o meu cachorro tava latindo tanto aqui. Desculpa aí. Acho que vou precisar trazer a galera da artilharia pra brigar também, hein. Vamos fazer o seguinte, galera aqui do arco flecha sai de perto. Sai de perto. A gente vai ficar dando investido sem parar neles. Não é possível, bicho. Só precisa fazer o Horek correr, velho. Se ele correr, acabou. Difícil fazer isso acontecer, né. Já que os anão estão lutando até o último aqui. Sem exército. A galera da catapulta pode se matar aí. Vai lá. Vamos dar uma acelerada aqui. Investidas. Investidas. A galera da catapulta não ia fazer nada, né. Mano, só tem os dois. Os dois malditos aqui não fogem. Nem sei se estão perdendo vida. Estão perdendo muito pouca vida com isso. Sai de perto dele aí, velho. Sai de perto dele que a gente cuida. A gente vai ganhar esse aqui com as carruagens, velho. Se fosse só o Horek, pelo menos, né. Mas é só um herói e ele, velho. E qualquer ataque que ele consiga acertar é mortal para as carruagens. É, gente. Eu vou ficar brincando aqui de Velozes e Furiosos com os anões. Provavelmente eu vou cortar para vocês. Vocês vão ficarem vendo isso aqui por sei lá quanto tempo. Porque eu não quero perder meu exército. Se eu tivesse conseguido fazer a emboscada que eu tinha colocado para fazer, né. Teria sido muito mais fácil. Mas... Não, ele está atando para o meu general. Ele está atando para o general, velho. Deixa não. Vem brigar com o Horek. Vou assustar ele. Está cercado, está cercado. Está cercado, meu filho. Está cercado. Acho que eu nem vou precisar. Ih, cara. Como é que ele ganhou liderança assim do nada, mano? Ele está um monte de boa. Todo mundo. Você vai precisar aqui. Vem bater no Horek. Ah, porque chegou o palestrinho ali, né, velho. Caraca, Horek, você é resistente, meu filho. Meu Deus, mano. São as pelas da vitória. Aê, correu, correu, correu. Correu, pega. Correu, pega. Caraca, bicho, resistente da preula, mano. Aê, inferno. Finalmente. Pega esse maluco aí, velho. Vamos matar, velho. Não precisa matar, não, né? Mata só o herói. Deixa o Horek vivo. 150, 140, 130. O que deve machucar dele, tá bom. Vai. Agora vamos pegar lá o herói deles. Que por algum motivo está mais rápido com a minha carruagem. Caraca, que difícil, velho. Eu também errei o Pé de Gorek. Fiz muito cagado aqui. O Pé de Gorek era, tipo, a salvação da batalha e eu consegui acertar ninguém com ele. Ela vai conseguir fugir. Mas tranquilo. Ok, essa bandeira aqui pode colocar para esse Horek grandão aqui. Tem muita gente viva do nosso exército ainda. Os dele a gente conseguiu perseguir todo mundo, basicamente. Vamos jantar aqui a galera. A gente termina de matar eles quando o turno voltar para a gente. Se bem que eu vou ter que encerrar, porque o vídeo já está meio grande, né? Mas só mato ele e eu encerro. Acesse as tropas não, que você vai virar meu vassalo, meu querido. Então, para que eu quero essas tropas? É bom saber que você já tem visão de mim na diplomacia. Eu vou tentar transformar ele em vassalo pela diplomacia. Se der, ótimo. A rebelião veio aqui terminar de atacar a gente, né? Corda de arco mió. Os goblins copiaram das outras raças a corda usada nos arcos. Retorcendo e até mesmo combinando-a com tendões. Credo, que nojo. Mas tendão realmente é uma coisa do corpo que estica pra caramba. Então, para fazer arco deve ser realmente uma maravilha. Força da arma para goblins. Mais armadura para infantaria. Eu vou pôr isso aqui. Força da arma mais 10% para unidades de orcs. Parece muito bom. Tá, então as rumpas só. Vamos terminar aqui de matar essa galera. Que eu não tenha que lutar de novo, por favor. Obrigado. Espada da disputa. A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo. Pois aqueles que a detêm sempre irão apunhá-la quando os negros aflorarem. Então, eu tô meio cego aqui porque entrou um sol agora no meu quarto. Não tá enxergando nada. Bom, agora fechar a cortina e não tô enxergando. Acho que agora eu posso recrutar aquele selvagem orc, não? Ou não terminou de construir a parada. Olha, vou deixar recrutando esse orc selvagem gigante aqui. Esse gigante selvagem, né? No caso, né? Porque até eu conseguir construir ele aqui embaixo, vai demorar uma cota. Nesse exército aqui também eu vou querer deixar uns rebanhos de squiggy. Só o rebanho de squiggy, não quero nenhum montador. Já que é um exército selvagem, né? Então, vamos pegar aqui uns três deles. Eu quero quatro, na real, né? Ah, não. Ainda não terminou de construir a parada aqui. Bom, então aqui em cima com o nosso Largoog. Vamos terminar de matar a cara aqui, Hirn. Que fugiu, né? Ih, mas tem um exército cheio aqui de... Do Volkmar. Não, vou ter que voltar aqui e recrutar. Não dá pra atacar eles ali, voltar e ficar vivo. Vamos pegar aqui, rapazes. Vou fazer mais esse turno, vai, já que eu tô aqui. Então aqui agora é o seguinte, a gente vai atacar aqui essa pirâmide negra. Eu vou fazer o cerco com o Krug, Krug Lug. Então, a pirâmide negra de Nagashi. Vou deixar ele aqui construindo umas paradas pra gente. Pra auxiliar o cerco. Agora, Musg. A gente vai atacar as reis do lado de fora. Que parecem estar deveras bem fortes. Ataca aqui. Vou matar eles. Perdi dois montadores de squiggy no outro exército. Incursor de tumba. O vencedor, os antigos, exuberantes e bem preservados spores. Cuidado com as maldições. Conquistou vitória sobre os reis da tumba várias vezes. Ok. Vamos acampar aqui. Seu último ponto, Musg, vai ser aqui pra reduzir a manutenção de novo, né. Que é muito útil pra gente. Dá pra você recrutar mais gente aqui ainda, antes de ir pra... Pra essa região ele defender. Pega aqui uns dois... Goblins desse. Gringor. Vamos atacar aqui o oásis. Guardação bem pequena. Vamos só resolver mesmo. Já destruí essa facção aí. 26 mil de pilhagem. Mas vou ficar com 13 mil, tá? Aí, Atláqua foi destruída. Bandeira da tempestade. Essa bandeira anciã tem o poder de rasgar os céus com tempestades. De lacerando os céus com sua fúria. Tá, coloca aqui guarnição. Isso aqui pode tirar. Repara isso. Bom saber que aqui eu posso recrutar grandão. Então eu vou até tirar esse orc aqui. Recrutar um grandão aí. O meu carinha que eu peguei justamente só pra colonizar a região. Eu vou descer ele aqui pra gente colonizar essa... O Adi Eutebuk. Vamos lá. Realmingard pode melhorar você aqui. Eu acho que eu vou esperar mais um turno. Na verdade eu vou fazer essa batalha na próxima parte, gente. Porque senão não vai dar tempo. Porque se eu esperar mais um turno, eu vou ser atacado por esse exército. aqui debaixo também, né? Que pode ser que eles tenham força suficiente pra achar que pode me atacar em campo aberto. E eu não gostaria disso. Então, gente. Eu vou realmente cerrar essa parte por aqui. Na próxima parte eu já começo com essa batalha aqui. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da equipe do Gringor Pele de Ferro. Até a próxima e falou!